Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não devemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca a brilha Você se irrita, diz que me odeia E xinga e olha só de cara feia Se lá o que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir pra onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Música Música E pra você ou eu me dar A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver um problema como ele é Pra você ou eu existir Só eu te ouve Pra eu existir Só você